A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, hoje o vídeo vai ser de divulgações. Eu não vou me apresentar porque estou me recuperando de uma gripe muito forte. Desde a semana passada que eu estou caída e graças a Deus estou me recuperando, mas ainda estou muito abatida. Minha fisiomia está muito abatida. Então vai ser de áudio o vídeo. E hoje eu vou falar dos cantinhos dos amigos. Quero convidá-los a conhecê-los, se inscrever, assista o vídeo até o final. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós, criadores, sabemos que as pessoas que entram e não assistem o vídeo, fica um, dois minutos e vai embora. Prejudica muito a gente. Então vamos fazer com o nosso próximo mesmo, que gostaríamos que fizesse conosco, tá bom? Cada pessoa que eu vou citar aqui são pessoas leais, estão sempre aqui, são pessoas que nos apoiam de verdade, tá bom? Vale a pena você conhecer, se inscrever. Então vai lá, se inscrevam. Você que recebeu o abraço, aguarda três dias para não gerar trocas, né? Sabemos que temos que fazer isso. Então, antes de eu estar apresentando as pessoas, eu quero deixar uma palavra aqui no Salmo 40. Vocês recebem o nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cânsico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Eu lido o Salmo 40, do 1 até o 3. Meus irmãos, nossa confiança tem que estar plena no Senhor, né? Passamos por dias turbulento, mesmo em dias difíceis. O Senhor está conosco, sempre com Tuas mãos, nos ajudando, nos fortalecendo, nos amparando. Então, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Meus irmãos, eu vou apresentar a foto das pessoas. Não vou se falar muito do canal para esse vídeo não ficar longo, tá bom? Então, vou começar agora. Vamos lá conhecer a Tânia Trindade, o cantinho dela. Ela fala da palavra de Deus. A segunda pessoa, a irmã Berenice. Berenice, meu cantinho, ela também fala da palavra de Deus. Fala do dia a dia dela, os almoços, os jantares deliciosos que ela faz. A terceira pessoa é palavra de vida. Ela traz a palavra do Senhor e reflexões, a irmã Valdiane. A quarta, Mari Marcante. Ela fala da palavra de Deus. Vamos lá abraçá-la. Vale a pena, né? Cada um, como eu falei, cada um dessas pessoas são pessoas fiéis, que vai te apoiar, sim. A quinta irmã é a Paganine, Portal da Fé. Ela também nos traz a palavra do Senhor e orações. A sexta, Aliança com Deus. Também nos traz palavra, vídeos relaxantes. Às vezes nós estamos um pouco ansiosos. Então, aquele fundo musical daqueles vídeos nos acalma, tá bom? A sétima, projeto de reaproveitamento, reciclando e reutilizando. É da irmã Salete. Vamos lá conhecê-la e abraçá-la. A oitava, irmã Francisca. Ela fala da palavra louvores e orações. Vamos lá apoiar a irmã Francisca. A nona, pastora Lu, Palavras de Deus. Agora ela está viajando e tem trago vídeos lindos dos lugares que ela está, né? Da terra dela que ela está visitando. Então, vamos lá apoiar a nossa pastora. No cantinho dela, vamos abraçá-la. A décima, Canal da Rua, Vida na Roça. Ela mostra o dia a dia dela. Eu assisti, antes de ontem, eu assisti um vídeo ela ensinando a fazer sabão. Gostei muito. Ela sempre dá dicas, ótimas dicas. Vamos lá conhecer o cantinho da rua. A décima primeira, Isabel Alves Oficial. Fala da palavra de Deus. Vamos lá abraçar a nossa amada Isabel. A décima segunda, Irmã Naí Freitas. Fala da palavra de Deus. Reflexões e os últimos vídeos dela, ela está narrando uma história real. A décima terceira, a missionária Bia Ponte. Buscai ao Senhor, o nome do cantinho. Fala da palavra também e faz orações. A décima quarta, Francilene Penteado. Ela nos ensina a fazer lindos penteados. Agora vamos para os varões, para os irmãos. Cada um deles também são pessoas que estão sempre nos apoiando. Tá bom? O primeiro, Jorge Ney Belmiro. Fala da palavra do Senhor. Vale a pena esse irmão. Esse irmão, ele é muito fiel. Ele sempre está aqui me apoiando para a honra e glória do Senhor. O segundo, outro igual também. Irmão Cristóvão de Jesus. Ele mostra os lugares da terra dele. As cachoeiras, os rios. É um irmão muito fiel. Vale a pena também abraçá-lo. O terceiro, o mensageiro de Cristo. Jesus Cristo está voltando. O nome do cantinho dele. Ele nos traz palavras. Lindos louvores com a esposa dele, a irmã Jerusa. A esposa do irmão Antônio. Então, é uma bênção. Vamos lá abraçá-lo. O quarto, o pregador Alex Nune. Nos traz a palavra do Senhor. Vamos lá conhecer o irmão Alex. Traz a palavra. Uma palavra bem forte, poderosa. Vindo do trono do Senhor. O quinto, o irmão Pedro da guitarra. Um cantor e compositor. Esse irmão, ele grava louvores. Grava... Já ouvi música circular também. Mas é uma bênção. Vamos lá conhecê-lo e abraçá-lo. O irmão Pedro da guitarra. O sexto, o irmão João Moura. Ele ministra a palavra de Deus também. Falando nisso, o nosso irmão João Moura, ele já está quase chegando a um cá. Vamos lá dar uma força, né? Ajudar o nosso irmão. O sétimo, o sétimo é Gil Pedras Preciosas e Outros. Ele mostra suas pedras, suas lindas pedras. E também fala da palavra do Senhor. O oitavo, o irmão Gil Aguiar. Fala da palavra de Deus. Uma bênção. Vamos lá abraçá-lo. O nono, Leandro Silva, fala da palavra do Senhor também. O décimo, canal mostra de tudo. Ele mostra as plantações e as criações no sítio. Uma bênção. Meus irmãos, a palavra que eu deixei lá na capa desse vídeo está em Romanos 12, 10. Eu quero ler para cada um de vocês. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Então, eu sempre tive isso dentro do meu coração. Enquanto a gente ajuda nosso próximo, nós estamos apoiando, ajudando cada um de nós, fazendo a nossa parte. Nós também vamos ser ajudados, porque tudo que a gente faz volta para nós. Tá bom, meus irmãos? Então, eu peço, vai lá, visita, assista os vídeos dos nossos irmãos até o final. Vamos ser leais. Vamos fazer que tudo tenha recompensa. Tá bom? O vídeo fica por aqui. E você que não foi citado e quiser, na próxima, deixa aí no comentário seu cantinho, seu nome, e eu estarei divulgando você também. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Tenham todos uma semana abençoada, protegida, guardada, guiada, direcionada pelo nosso Deus, que pode todas as coisas. Um grande abraço em cada um. Deus abençoe. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Amém.